E como vocês sabem né Tropinha, a atualização do Free Fire está prevista para chegar ainda esse mês E com ela aí vem grandes mudanças, grandes novidades Então nesse vídeo aqui Tropa, eu vou estar mostrando tudo para vocês Até o momento que chegaram para mim os vazamentos Tem habilidade aí alterada Tropinha, tem provavelmente despertar e muito mais Então se você quer saber rapaziada, dessas novidades que vai estar chegando na próxima atualização do Free Fire Esse é o vídeo certo para vocês Beleza rapaziada, então simbora para o vídeo Tropinha E a primeira grande novidade Tropinha é sobre a Nikita Como vocês sabem né, ela recarrega as armas SMG né, submetralhadora mais rápido E a habilidade dela se chama lutadora Porém Tropinha nessa próxima atualização vai ter grandes mudanças na habilidade dessa personagem E muitos jogadores né Tropinha, a gente estava esperando que a Garena aí fizesse mudança né Alterações aí na habilidade da Nikita e a Garena ouviu Tropa Então nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês E já peço que você deixe o likezão, se inscreva no canal para mais novidades Beleza Tropinha? Então vou estar mostrando a habilidade da Nikita agora para vocês Bom rapaziada, nos arquivos do jogo está essa informação Que a habilidade da lutadora que é a da Nikita né Vai ter um aumento da velocidade de recargo em tanto por cento E as últimas balas da SMG causarão tanto por cento a mais de dano Eita rapaziada, então já comenta aí o que você achou Vai ser uma habilidade bem apelona Tropinha Acredito eu que o pessoal vai começar a jogar com ela né Porque como você sabe ela aumenta a velocidade de recarregar as armas SMGs né E as últimas balas que você vai atirar né, vai causar mais dano Então é uma habilidade bem interessante, foi melhorada né Tropinha A personagem Nikita, já comenta aí se você gostou dessa alteração Já esse outro personagem Tropinha tem uma habilidade bem apelão no jogo já Mas nessa próxima atualização provavelmente vai ter o despertar dela É uma personagem e eu estou falando da personagem A124 Beleza Tropinha? Como você sabe né Tropinha ela tem uma habilidade bem útil no Free Fire Que converte EP em HP né E a habilidade dela se chama Emoção da Batalha Então Tropinha nos arquivos do jogo tem uma grande novidade para vocês que eu vou estar mostrando Que faz parte aí da habilidade da A124 Tudo indica Tropinha que ela vai despertar Tá certo? Então eu vou estar mostrando para vocês agora o que está nos arquivos do jogo Beleza? Bom Tropinha nos arquivos do jogo está essa informação É a mesma habilidade aí da A124 né Emoção da Batalha E tudo indica aí que ela vai despertar Tá certo Tropinha? A habilidade dessa personagem agora vai ser assim Libera uma onda eletromagnética de tantos métodos Que impede a ativação das habilidades dos oponentes E interrompe o tempo de recarga da interação dele Dura tantos segundos E dura aí um tempo aí de recarga em tantos segundos Então habilidade bem apelão Tropinha acredito eu Que vai ser o despertado da A124 Beleza? Até o momento não tem essa confirmação tá certo? Mas a habilidade é a mesma da A124 atual né Que se chama aí Emoção da Batalha Então rapaziada tem tudo a ver aí com a A124 né Vamos aguardar mais informações E tudo indica né Tropa Pelos arquivos do jogo A A124 vai despertar Porém Ainda não foi confirmado 100% Tropinha São apenas informações que tem nos arquivos do jogo Mas se você pensar bem né É a mesma habilidade da A124 Então acredito eu aí Que ela vai despertar Beleza Tropinha? E mesmo assim É uma habilidade bem apelão Como você sabe Como você viu aí né Então rapaziada comenta aí o que você achou Dessa possível despertar da A124 Beleza Tropinha? Outra grande novidade Tropinha É essa informação aqui Que está nos arquivos do jogo Voltando sozinho Caso você tenha tanto de ficha aí de Free Fire né Será automaticamente revivido Máximo de X vezes dentro do período de ressurgimento Ou seja rapaziada Você vai voltar sozinho Não precisa ir na máquina de venda Criou eu né Porque tá dizendo assim Caso você tenha tantas fichas né Será automaticamente revivido Então essa informação aqui Tropinha Estar nos arquivos do jogo Tem a ver né Com quando você salvar um amigo né Aí não ficou bem claro Como vai funcionar essa informação aqui Com as moedas né No Free Fire Mas tudo indica aí Que quando você tiver tantas fichas né Você vai ser automaticamente revivido Ou seja Você vai comprar um item né Na máquina de venda E qualquer lugar você pode né Tá revivendo sozinho Em qualquer lugar do mapa Eu entendi isso Tropinha Então isso vai ser bem apelão Você não precisa ir Automaticamente Ter numa máquina de venda né Pra tá salvando seu amigo É só você comprar esse item E você vai salvar seu amigo Em qualquer lugar do mapa Então isso é bem interessante Vamos aguardar mais informações né Que vai surgir E eu vou trazer aqui pra vocês Beleza galera Então já comenta aí O que você achou Dessa informação Relacionada aí Com as fichas né No Free Fire Beleza Tropinha Informação Tropinha Tem a ver aí com a G36 Ela usa munição de AR E aguenta dois estilos De disparos diferentes O que torna versátil Para diferentes tipos de combate Não ficou muito claro O que foi essa informação Tropinha Mas pelo que eu vi aí Ela vai ter dois tipos De disparos diferentes né Então vai ser uma arma Bem diferente No Free Fire Bem legal também Ela vai ser Vai utilizar né Munição de AR Então Tropinha Vamos esperar aí Quando ela chegar no servidor avançado né Vou tentar Entrar no servidor avançado E também tentar ela Pra mostrar tudo pra vocês Beleza Tropinha Então já se inscreva aí No canal Deixa o likezão Pois que isso é muito importante Tá certo Pra tá ajudando Beleza Então vamos para outras novidades Aí que vai tá chegando A próxima atualização Do Free Fire Rapaziadinha Outra grande novidade Tropinha É sobre a arma F2000 Tá certo Ela usa munição também de AR E se caracteriza pelo equilíbrio Então nova arma chegando aí Né Pra questão de AR Tá certo Tropinha Então essa informação Que vai tá chegando aí Na próxima atualização Do Free Fire Beleza Então vamos para mais novidades Que tem muitos Tropinha Muito mesmo E agora Tropinha Vamos voltar para as habilidades De personagens novamente Tem outra informação Nos arquivos do jogo Que é essa aqui É capa e tchau Aumenta a taxa de tiro Em tanto por cento E ao acertar um inimigo Não um oponente O máximo de tanto por cento Da taxa de tiro Será convertido Em velocidade de movimento A habilidade vai se reiniciar Né Depois de sobreviver Ao combate Tudo indica Tropinha Que essa aqui Será Né Alguma alteração Na habilidade do Rafael Porém não tem essa Confirmação ainda Porém Tropa Essa é uma das habilidades Que tá também Nos arquivos do jogo Pode ser que seja Do Rafael Né Tropinha Mas é uma habilidade Bem apelão também Né Que você vai ser aí Quando você Atirar num oponente Né O máximo de tanto por cento Da taxa de tiro Será convertido Em velocidade de movimento Então você vai ganhar aí Velocidade Pra correr E essas coisas todas Beleza Então é uma habilidade Bem apelão Que vai estar chegando A próxima atualização Do Free Fire Já comenta aí Tropa O que você achou Dessa habilidade Eu achei bem apelão E vai estar chegando Em breve no Free Fire Vai surgir mais informações Dessa habilidade Tropinha E vou estar trazendo Aqui pra vocês Tá certo Então assim que surgir Mais novidades Né Mais detalhes É bem legal Vou estar trazendo aqui Tudo pra vocês Beleza Tropa Então já deixa o like E não se esqueça De se inscrever E ativar o sininho Porque só assim Você vai ficar por dentro Das novidades Beleza Tropa Outra informação Tropinha Tem essa aqui Que está nos arquivos Do jogo Sem habilidade Esse personagem Não tem uma habilidade própria É possível equipar Outras habilidades nele Ou seja Tropinha Pelo que entendi aqui Vai ser possível agora Você colocar habilidade No Adam e no Aave Que são personagens No Free Fire Os primeiros personagens Que não tem nenhuma habilidade Então acredito eu Que vai ser possível Colocar outras habilidades Nesses personagens Tipo colocar o Alok nele Colocar o Hayato E muito mais Beleza Tropinha Então essas são As informações Que estão nos arquivos Do jogo Então Tropinha Já comenta aí O que você achou Dessa nova alteração Dessa nova novidade Que vai estar chegando Em breve Na atualização Do Free Fire Beleza Galerinha Outra grande informação Tropinha É essa aqui Bermuda Só que em alta resolução Exige um dispositivo De alto desempenho Esse aqui Tropinha Vai ser aí Um novo Bermuda Que vai ter Uma alta resolução Quando você tiver Um celular aí Que tem uma capacidade Boa de aguentar Então vai ter Essa alteração No mapa Bermuda Criou eu Pra ficar mais legalzinho Na resolução melhor Então vamos aguardar Mais informações Sobre essa informação aqui Eu não entendi muito bem Mas tá isso aí Nos arquivos do jogo Bermuda Só que em alta resolução Exige um dispositivo De alto desempenho Eita rapaziada Outra informação Tropinha Que podemos observar Que a próxima skin evolutiva É da MP5 Toque dourado de fascínio Usado para evoluir A skin evolutiva MP5 Você pode coletá-la em eventos Ou comprando diretamente Na loja Eita Então a próxima arma evolutiva É a MP5 Rapaziada Então já comenta aí O que você achou Dessa próxima arma evolutiva Ser uma SMG Né Tropa Então galerinha Esse era o vídeo Espero que você tenha gostado Deixa o likezão Se inscreva no canal Para mais informações Que em breve Vai surgir mais novidades E vou estar trazendo aqui Tudo pra vocês Beleza Então qualquer dúvida Rapaziada Comenta aí no vídeo Que eu vou estar respondendo Todos vocês Beleza Tropinha Então tamo junto É nóis E tchau tchau Galerinha E tchau